Ele tava assim, tava tão protegido e ele pegou, assim, ele não tava do meu, qualquer um daqui negou, ele negou, não dá pra julgar, meu bem, era muito ruim o negócio, era assim, ó, era o Grumag, eu troco, não tá, só, tá justificado, tá, cara, é muito sacanagem, o Grumag aí, tá aí, ó, tá troco, tá ligando direto, Na primeira, na primeira eu muniguei, é, munguei direto, é um sempre, na primeira, só brincar com o Catiu ficando muniquei, na segunda com ele, eu já muniguei cinco, com ele também eu muniguei, não, 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 16, É com dois, mas é um. Ah, mas não vai pra saber, hein. Foi a 13. Futebol. Futebol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai. Que morreu, tu tá maluco? O que foi? Vou dar 13. Tá bom? Tá soltando? 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 Que hoje é de barro. A gente ir pras primas. A gente fazer qualquer coisa. Não, é o pior é que... Beleza. Os cadões. Vai lá. Um. 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 Fica legal. O que é que eu ia dizer? Eu vou fazer o próximo vídeo. Esse é o próximo vídeo. Vai dar uma cara para eu deixar para mim. Já não vai do tronco. Cara, faz o negócio da minha... A gente diz assim, olha, tipo, eu sinto um brother aí para minha amiga. Vamos ficar de novo. Ah, eu passei. Foi a... 5. Não, a gente esqueceu de que eu vai lá. Fala, ficou forte. Vai lá, tomei 4, foi a 14. Vai lá. Bem gerou. Eu não sei qual dos dois ta mais fingindo. Ah, vou ficar aqui. Beleza. Vai lá, foi a 4. Falei, tomei 5, foi a 9. Passou? Passei. 5, 3. Tá com 4 vezes? Eu to com 9. 1, 2, 3, 4, 5. Tá reclamando de sorte. É, não, mas agora é 5, foi a 4. Beleza. Vou jogar esse. Estourar aqui pra azul. Atenção. 3 anos. Não, 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 não. Vou responder isso. Só com 4 de vida? Só com 1, 3. 3, 4, 2, 3. Ah, vou responder no vapor snack, tomando mais um. No momento. Falei 2. Falei 2 e a novo com a Fata. Falei 2. Fazer 2 fiches. Faer 2 fixe. Tirei 2, 2, 3. Falei 2, 3, 2, 3. Faer 2 fixe. Falei 2 fixe. Falei 2 fixe. Falei 2 fixe guardar, para o endere. Pode gerar. Pode gerar. Pode vir, não é. Não é, arrima. Tem 2 fixe. Em 2 fixe. Obrigado.